A aula vai ser postada, como vocês sabem, vai ser postada lá no meu canal, tá? Vou colocar a legenda, se você quiser revisar. Coloquei legenda esse final de semana nas aulas anteriores, então tá lá. Então, vamos lá, né? Tá faltando aqui o Pedrinha entrar, o Sérgio entrar. Olá, professora. Gente, eu não sei vocês, mas eu sempre fico nervosa quando a gente começa a aula. Primeira aula do dia e depois do intervalo, sempre me dá uma coisinha na barriga, porque eu fico nervosa nessas aulas online. Vocês não ficam, não, né? Vocês fecham a câmera, né? Eu não, tá acostumado. Já tá acostumado, eu nunca ia assistir pra essas coisas, então vamos lá. Eu fiz um slide lindo e maravilhoso, eu sou muito humilde, né? Coloca o nome de vocês no chat, viu? Coloca ali. Vou até salvar logo. Coloca, coloca. Vou dar 10 segundinhos. Vamos salvar logo. Já, coisei. Não tocou. Cole, muito bem. Davi, Júlia Carvalho. Cadê a gente? Júlia Dias não tá aí, não? Olha aí, Júlia Dias. Eduardo, muito bem. Suzy tá aí? Suzy, tu desligou a câmera e saiu, Suzy. Pedro Isaac, João Pedro, Diego Vilhena, Diego Vilhena, Diego, deixa eu ver quem mais. Pedro Júlio, você tá aí, Pedro Júlio. Que bom te ver. Pedro Ian presente. Gente, olha o Adam chegando. A Emily Figueira chegando, tá bem? Tá falando comigo. É, Suzy? Tu tá aí, Suzy? Cadê a tua fotinha? Tô. Muito bem, Suzy. Parabéns aí, Guilherme. Bom dia, professora. Bom dia, Adam. Então, bora lá, né? Tá todo mundo aí? Guilherme Rodrigues. Beleza. Vou salvar agora o chat. E aí, quem não mandou, me lembra de salvar novamente, atualizado, tá bom? Porque na última aula eu esqueci de salvar. E eu fiz um slide lindo e maravilhoso pra vocês. Eu vou achar ele em algum lugar aqui. Achei. Estão vendo aí direitinho, gente? Sim. Esse aqui é o filme Até o Último Homem, que eu indico pra vocês assistirem nesse final de semana aí na casa de vocês. Esse final de semana não, que tá com a gente. Eita, filme bom. Não indique essa coisa aí, pessoal. Filme é bom, irmão. Esse filme é bom. É? É bom mesmo. Não, eu tô triste. Eu não indico filme ruim, não, gente. Eu sou ótima com filmes. Eu e o Flávio, a gente assiste direto filme. É bom mesmo. É do pijama listrado. Filme de duas horas, gente. O menino do pijama listrado é da Segunda Guerra Mundial, gente. Eu tô indicando de acordo com a aula, tá? Ah, tá. De acordo com a aula. Nós estamos na Primeira Guerra Mundial. Bora lá, bora lá. Computador colabora. Então aí, como vocês podem ver, a gente já começou com a indicação desse filme maravilhoso. Vou assistir e chorei. Você sabe que eu choro com essas coisas. Mas, assim, baseado em fatos reais. É baseado em fatos reais, porque eu gosto de causar mesmo. Eu gosto de ver vocês que chorem. Eu não sou um chorão, né, gente? Eu nunca chorei em nada mais. Eu chorei nesse filme. Eu gostei de chorar muito, Matheus. Eu chorei, já. Chorei no Rei Leão. Ô, meu Deus. E no Chorão, Rei Leão. Gente, eu tô funcionando aqui. Porque tá a avó aqui. Tem que chorar, Rei Leão. Oi. Tá aparecendo aqui pra mim. Não, mas travou aqui. Eu não tô conseguindo. Ô, minha avó. Peraí. Bora, meu filho. Tá aparecendo? Não está funcionando. Opa, foi. Ô, Eli. Ô, Eli. Bora lá. Alô. Desliga o teu microfone, Ada. Bora lá. Gente, como vocês podem ver, aqui a indicação... Parece que agora foi. Aqui a indicação apareceu. Tá ok. Tá maravilhoso agora. A indicação aqui é o último. Até o último homem, baseado em fatos reais. Porque eu vou trazer filmes baseados em fatos reais. Pra vocês verem que não é brincadeira. E o filme ainda tá bonito, porque ao vivo é pior. Então, se vocês tivessem visto aí as imagens... Eu acho que tem. Até na Netflix tem uma série com as imagens reais. das guerras, né? Só que tem da Segunda Guerra Mundial. Ainda não tá disponível da primeira. Mas, gente, foi sangue, perna, tá tudo quanto foi lado. E é uma situação... Não tem gente que fala assim, brincando. Mas é uma situação que vocês não queiram nunca ver pessoalmente. Porque é muito feio. Muito feio mesmo. E aí, o filme é baseado em fatos reais. E vocês estão vendo aí meu e-mail. Caso vocês queiram mandar alguma coisa, algum filme, alguma atividade. Tá aí meu e-mail. Tira print que eu vou passar. Ok. Como a gente viu nas aulas passadas, a Primeira Guerra Mundial é uma consequência do século XIX, gente. Pra quem não sabe, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial já foi ali no século XX. Mas muitas coisas aconteceram antes que arquitetaram, ou seja, que moldaram a Primeira Guerra Mundial. Foi ali no século XIX. O que aconteceu no século XIX? No século XIX, como vocês devem ter visto com a professora Aldena, aconteceu o neocolonialismo. O que foi o neocolonialismo? Os países da Europa, que na época eram essas fronteiras aqui, ó. Estou vendo aí no mapa. As potências europeias, como a Inglaterra, a Alemanha, a França. Eles estavam ali colonizando a África e a Ásia. E eles eram bem preconceituosos, gente. Eles diziam o quê? Que os europeus eram civilizados. Os asiáticos, que eram ali os japoneses, os chineses, eram primitivos. Chamavam até de amarelos. Os amarelos, que são termos pejorativos, tá? Pra diminuir os asiáticos. E chamavam os negros, entre outros homens racistas, que eu não vou falar aqui, mas o principal do neocolonialismo é justamente... Deixa eu ver aqui, tem tempo pra depois. Pronto. Admitir. Ok. E aí, como vocês sabem, eles chamavam os africanos de bárbaro, né? De bárbaro. Beleza. Isso é uma forma pejorativa de dizer que eles não tinham a linguagem. Então, como é que vai arquitetar, revisando aí, arquitetar a Primeira Guerra Mundial? Primeiro, que a França e a Alemanha já tinham uma guerra muito antiga entre eles. Eles tinham sofrido, o que nós vamos ver ali, a Guerra Franco-Prussiana, tá? Prússia era uma das regiões da Alemanha. A Alemanha tinha se tornado, bem recentemente, no século XIX, tinha se tornado uma nação. A Alemanha era bem maior do que era hoje, gente. Olha aqui o mapa atual da Europa. Atual nada. Esse aqui não é atual onde? Deixa eu ver. É. É atual mesmo. Aqui, ó. Vocês estão vendo a Alemanha? A Alemanha era bem maior do que era hoje. Só que isso aqui é o território dela hoje, né? Só que antes eram vários reinos, vários povos. Tinha aqui a Prússia, tinha outros povos aqui. Que eram praticamente nacionalidades diferentes. Eles eram ligados pelo mesmo idioma, mas tinham culturas diferentes. Então, a Alemanha era toda picotada, era toda recortada. E a Alemanha, ela teve uma batalha, várias batalhas para unificar. Então, um governo ali sólido, centralizado. E aí, vai para o Império, governado pelos monárquicas. E aí, brigavam muito com a França, porque a França tinha recursos naturais. A França competia com eles nas colônias antigas. Isso eu estou revisando aí no meu colonialismo, porque eu falei na aula passada. E aí, eles brigavam muito. Teve um momento que a França e a Alemanha pararam, fizeram um acordo de paz. Porém, o ódio ficou no coração da França, né? Vamos ser amiguinhos aqui, mas no dia que eu puder, vou puxar teu tapete. Então, ali por muitos anos, ficou ali a Alemanha e a França. Tendo aí relações amistosas, pelo contrário, contrato. Mas a França odiava a Alemanha, estava esperando o momento de derrubar a Alemanha. Teve um certo dia, gente, nós vamos estudar esses países separadamente. Que a Alemanha, como eu falei pra vocês, já unificada, era um império. Era uma monarquia. Se você não souber o que é monarquia, me pergunte logo, que aí eu já respondo logo. Não? O que é monarquia? Monarquia é quando quem governa naquele lugar é o rei e a rainha. Nós temos monarquia absolutista, que o rei, ele está acima da lei, ele é a lei. Na monarquia absolutista, nós só temos o rei, o resto responde, obedece o rei. Ele é divino, ele é poderoso e você obedece calado. Na monarquia constitucional, o rei continua sendo líder, mas ele obedece a constituição. Na monarquia, essas são as monarquias mais abertas, né? Quando é uma monarquia império? Quando aquele lugar tem um rei, tem uma rainha. E quando fala império, está relacionado a que conquista territórios, que gosta de conquistar territórios. Então, aqui na Alemanha, no século XX, bem no começo do século XX, até o final do século XIX também, já era uma monarquia imperialista. Ou seja, tinha um rei, tinha a rainha, eles eram governantes principais e eles conquistavam terras, eles criam terras. E não era a terra deles, gente. Quando fala conquistar a terra, é a terra dos outros. Então, aqui quem estava no poder, quando começou a ser arquitetada a Primeira Guerra Mundial, ali o imperador era Guilherme II, como a gente viu na aula passada. E o primeiro-ministro, que já não era, aqui não era uma monarquia absolutista. Aqui vai ser uma monarquia parlamentar, ou seja, tem ali o parlamento, tem as pessoas que vão dar conselho ao rei. O rei tem que escutar essas pessoas, porque essas pessoas são eleitas. Então, nós vamos ter aí uma monarquia parlamentar imperialista na Alemanha, onde o primeiro-ministro era Otto von Bismarck. Bismarck, né? Eu tenho a mania de botar um S onde não tem. Então, aí o Bismarck, né? Ele tinha progredido no sistema de alianças defensivas, como a gente falou na aula passada, mas o rei não queria fazer acordo com os países, né? Não queria fazer acordo com a França, não queria fazer acordo com ninguém, nem com a Áustria. O rei queria conquistar a força, que todo mundo obedecesse dessas coisas de graça, né? Os escravizados obedecessem, ficavam embaixo do chinelo do rei, de Guilherme II. E naquela época, a gente não era mais uma monarquia absolutista, já tinha passado a Idade Média, já tinha passado esse período aí. Então, as pessoas estavam com a mentalidade diferente. Otto von Bismarck, ele já estava pensando na modernidade. O que era a modernidade? É acordo, é fazer alianças. Essa aliança defensiva é de que a gente vai trocar mercadorias, e também, no momento de guerra, os países que são aliados, os países que estão dentro desse acordo, vão se defender. E aí, Guilherme II não quis saber disso. Guilherme II demitiu o Bismarck e desenvolveu uma política oposta a ele, que era o quê? Uma política de expansão à força. Pelo nome, vocês já percebem o quê? Ele não queria conversa, não. Ele queria dominar os outros povos acima de tudo. Deixa eu ver aqui se tem uma pergunta no chat, né? Se eu estiver indo muito rápido, porque o horário acaba ligeiro. Bismarck, ok. Dara Oliveira. O mundo dá a volta. Os asiáticos têm até mais tecnologia. Muito bem, comentários ricos, muito bem. Dandara, muito bem, Dandara. Corrigindo aí. É o Bismarck, né? Beleza. Então, essa medida, queria disputar com a Inglaterra. Então, eles já tinham guerreado com a França, já tinham feito acordo com a França. A Alemanha, gente, era aquele vizinho chato, que estava perturbando todo mundo. E queria fazer conclusão. O Google pra vocês também? Oi? Acabou. O Google não, agora. Onde é que o Google? Dandara. Alô? Eu também. Tá tranquila. Ok. Então, vamos continuar, né? Que o horário tá acabando já. Então, essa medida aí, gente. Essa medida aí, dele... A Alemanha era igual aquele vizinho chato da gente. Que fica perturbando, enjoando. A Alemanha queria conquistar todo mundo. Era aquele vizinho suportável. A Alemanha, depois que fez a confusão com a França, aí se voltou pra Inglaterra. Só que tinha um problema. A Inglaterra, dentro da Europa, era a mais poderosa. A Marinha da Inglaterra era a top, era a melhor da época. A Inglaterra, por muitos anos, foi a que revolucionou a Europa. Desde a Revolução Industrial, estava no topo, na frente de tudo. Napoleão já tinha tentado ali conquistar a Inglaterra com o bloqueio constitucional. Não tinha conseguido. Napoleão, bom na parte. Aí, Guilherme II queria conquistar, já muitos anos depois, já no século XX, queria conquistar a Inglaterra. Coitado, né, gente? A Inglaterra respondeu o seguinte, né? Que não ia ceder, que não ia entregar nada deles pra Alemanha. Eles não eram obrigados a nada. Então, quando eles ficaram sabendo que a Alemanha queria ali atacar a Inglaterra, eles botaram no jornal. E a gente agora vai lá pra Inglaterra. Travou aqui. Isso, meu filho. Bora. Bora, querido. Foi. Aí, tá bom. Então, que aqui a Grã-Bretanha, gente, é a Inglaterra, viu? Pra quem não sabe, é o nome da Inglaterra antes desses períodos aí de Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então, a Grã-Bretanha, ela não queria ceder as suas riquezas pra Alemanha, lógico, né? A gente não vai querer ceder as suas coisas pro outro país. Não queria. Como o povo da Inglaterra era mais democrático, não queria saber muito de guerra, era um povo mais pacífico, calmo, tranquilo, eles tiveram que o governo inglês teve que dar uma forcinha pras pessoas quererem ir pra guerra, né? Porque eles eram muito assim, não, não vou me meter nisso, não, muito tranquilo, era tranquilo, tranquilão. Então, eles botaram no jornal várias vezes políticas pra poder incentivar os ingleses a ir com sangue no olho pra guerra, a querer matar, né? Então, olha só uma propaganda real que tinha no jornal da época. A Inglaterra deve compreender o que é inevitável, é constituir a sua mais grata esperança de prosperidade. Dois pontos. A Alemanha deve ser destruída. A Alemanha deve ser destruída. Ou seja, eles fizeram muitas mídias. Nos jornais, anúncios, políticos, pra quê, gente? Pra poder, pra poder realmente colocar ali no coração do inglês aquela vontade de ir pra guerra. Bater no peito. Eu sou inglês, eu vou lá e eu vou derrotar a Alemanha em nome da pátria. Esse discurso, gente, de amor à pátria é muito bonito. Eu também acho muito legal. Só que, geralmente, na história, ele é usado pra poder a população obedecer a vontade do governo, que muitas vezes é de colocar a vida de todo mundo em risco. Poderia ter acordos? Poderia, mas a Alemanha não tava muito afim de acordos. Queria primeiro pegar, vocês viram que demitiu o Bismarck, né? O Bismarck. E aí, depois que demitiu o Bismarck, ele queria mesmo tirar a força. Então, não ia ter acordo com a Alemanha. Então, a Inglaterra entendeu isso e começou a fazer propagandas pra poder incentivar os ingleses a lutar. E como vocês estão vendo aqui, esses aqui são os navios que começam a se desenvolver no século XX. Já não é mais de madeira, já não é ali a caravela, já são ali mais tecnológicos. E a marinha inglesa estava sempre na frente em relação aos navios, né? E até os portas e aviões que vocês vão ver na Segunda Guerra Mundial são próprios. São grandes e caros. E um terceiro país que vale a pena a gente estudar aqui é a França, entender como é que a França vai entrar na Primeira Guerra Mundial. A França era a antiga rival da Alemanha, lógico. Então, desde a Guerra Franco-Cruciana, que aconteceu em 1870, e a que está errada no meu slide é 1871, foi o período ali da Guerra Franco-Cruciana. Então, já tinha aquele ódio da Alemanha. Porque quando acabou essa guerra, a França teve que dar uma parte do território dela pra Alemanha. Então, começaram a fazer alianças. A França se aliou à Inglaterra, que é a Grande Betânia, e aí começou o primeiro bloco. Depois, mais na frente, o Império Russo vai se aliar com a França e com a Grã-Bretânia. Então, nós vamos ter a Tríplice Entente, onde nós vamos ter a Rússia, a Inglaterra e a França. Então, esse é o primeiro bloco. Eles vão se dividir, vão fazer alianças. O primeiro bloco ali, que a Tríplice Entente, vai ser a Rússia, a Grã-Bretânia e a França. Nós vamos ver mais na frente como é que a Rússia entra. E do outro lado, a Alemanha, que não queria ficar sozinha, vai se aliar com a Itália e com a Áustria-Hungria. Os austro-húngaros. Então, vocês estão vendo aqui essa parte de amarelo queimado, meio verde, estendiado aqui. É a Aliança. Olha, gente, como eles eram criativos. Qual é o nome da Tríplice deles? Aliança, né? Estão muito criativos eles. Maravilhoso. E aqui nós vamos ter a Tríplice Entente. Ou seja, são alianças que eles fizeram pra poder guerrear, né? De um lado, a Entente e do outro, a Aliança. A Aliança de Alemanha e a Entente ali da Grã-Bretânia, a França e a Rússia. Gente, se você esquecer, é só você lembrar. A Aliança começa com A. Era o lado da Alemanha, que começa com A também. Então, Aliança, Alemanha, rima, né? Até rima não. Começa com a letra ali, com o Azinho, bonitinho. Então, a Tríplice, Aliança com a Alemanha, a Aliança e a Hungria e a Itália. Gente, vocês vão ver que a Itália vira folha. Isso que algumas pessoas no futebol chamam a Itália de vira folha. E ali, do outro lado, a França, a Rússia e a Grã-Bretanha. Então, aqui a política de aliança, como eu falei pra vocês. De um lado, a Tríplice e a Aliança, se você quiser tirar a print pra guardar, tire. Tem no livro de vocês também. E a Tríplice e Entente. Opa, passei demais. Esse negócio aqui tá ruim, né? Bora ver a Sérvia. Professora, com licença. Fala, bebê, fala. Faltam 10 minutos. Fala, obrigada. Quando tiver faltando 5 minutos, lembram, tá? Ok. Ok. Então, bora lá. Alguma dúvida até aqui? Vocês querem falar alguma coisa? Como a Grã-Bretanha, ela tava sendo atacada... Como a Áustria tava tentando atacar a Grã-Bretanha, e ela formou a aliança, ela não teve nenhuma medida antes de tentar fazer uma guerra? Pois é. Com a medida provisória? Quem é que tá falando, que eu não tô reconhecendo a voz? Guilherme Pereira. Olha, Guilherme Pereira. Olha, o Bismarck, ele queria, ele queria mesmo que a Alemanha fosse, tentasse dialogar. Pra vocês terem uma noção de como o Guilherme II, que era imperador da época da Alemanha, não queria nem saber, não queria saber de jeito nenhum, ali, de fazer negócios com a Grã-Bretanha e com a França. Então, ele se recusou. Quem tava ali, quem tinha dependência da Alemanha, que tinha uma aliança histórica de muitos anos, era a Áustria, né? A Áustria, ela teve guerra com a Alemanha, que era a parte da Prússia. E aí, isso no século XIX. E aí, a Prússia e a Áustria tinham entrado em guerra. Então, a Áustria perdeu parte do território e ficou subjugada a Prússia, que tornou tudo um território só, a Alemanha. Então, a Áustria ficou meio que subjugada a Alemanha. A Itália também entrou naquela, não ia ficar ali do lado da Alemanha. Depois viu que não ia dar certo e foi pro lado ali da imprente. Então, no começo, a Itália entra ali no lado da Alemanha. A Áustria não teve muita escolha. A Áustria entrou mesmo de cabeça porque tava submetida à Alemanha. Então, foi assim que formou a aliança, né? Desse jeito que formou. O Império Russo ainda tava vivendo um outro momento, né? Que a gente ainda vai ver agora. E ali, a Grã-Bretanha, como eu falei pra vocês, foi porque ela foi ameaçada pela Alemanha. E a França podia ter ódio. Oi? Nada, nada. Adam, esse trabalho aí é de história porque se não for, não é o lugar, viu? Aqui só trabalho de história. Não falem de outras disciplinas aqui, não. Não tenho nada contra, mas é porque não é a hora, né? Agora é hora de história. Então, bora lá. Então, como é que a Rússia vai entrar na Primeira Guerra Mundial? Primeiro, porque a Rússia tinha um sonho de reunificar o território eslavo. Ou seja, como vocês sabem ali, a França, a Inglaterra, a linguagem é tudo do latim, né? Então, desde o início, tem uma ligação cultural. Uma ligação que une as culturas através até da própria linguagem. Já a Rússia, a Dinamarca, a Noruega, a Sérvia, tinha uma outra cultura. Deixa eu ver aqui a pergunta, Suzy. Professora, essa época foi quando a Alemanha ficou dividida? Ainda não. Então, quando a Alemanha vai ser dividida? Passa a Primeira Guerra Mundial, passa a Segunda Guerra Mundial. Aí, lá na Guerra Fria, a Alemanha vai ficar dividida em duas partes, né? Ocidental e Oriental, capitalista e socialista. Então, nessa parte aqui, a Alemanha ainda não está dividida dessa forma, tá bom? Onde tem o Muro de Berlim. Ainda não, tá bom? Então, olha, só voltando aqui. A Rússia era o maior império eslavo. Era muito grande. O eslavo vem da linguagem. O sonho da Rússia era unificar esses povos para ser um território só. Esses povos que tinham a linguagem eslava. Tinha a cultura eslava. Que é diferente da França, a Grã-Bretanha ali, aí deriva do latim. E os eslavos já são uma outra linguagem. Tanto é que vocês podem até pegar ali a linguagem da Rússia e comparar ali com o inglês. É diferente. É diferente. O russo parece, assim, mais forte, né? Diferente as palavras. Até os nomes deles são diferentes. Por quê? Porque a linguagem dele, a cultura deles é diferente. É eslava. Então, ele tinha esse sonho. Então, ele começou a fazer o pan-eslavismo, né? Que era a aliança com esses povos que tinha a cultura, a língua eslava. E um desses povos era a Sérvia. E como vocês podem ver aqui, a Sérvia, abaixo aqui da Áustria, a Hungria, né? Aqui, a Sérvia, logo quando começou esses primeiros conflitos da Primeira Guerra Mundial, a Áustria queria subjugar a Sérvia. Aí os russos, pera ainda, né? Os russos não queriam que a Sérvia fosse subjugada. Então, o que vai acontecer? Quando a Áustria tenta subjugar a Sérvia, a Sérvia pede socorro para a Rússia, que ainda não estava dentro da Primeira Guerra Mundial. Então, quando pede socorro para a Rússia, a Rússia vai lá e se compromete a ajudar a Sérvia. Então, ficou ali aquele clima tenso. A Áustria-Hungria ficou na dela. A Sérvia também ficou na dela. E aí aconteceu um fato que não teve como fugir. Que foi a morte. Meu Deus, acabou de novo. Deixa eu ver. A senhora faltam cinco minutos. Tá, vou finalizar a minha frase, tá? Ok. Então, vai lá. Então, aqui, ó. Quando morre um príncipe lá na Sérvia, os russos vão ser obrigados a entrar na guerra. Então, olha, vou até passar aqui. Estavam todo mundo preparado para uma guerra. Estava todo mundo pronto para uma guerra. Por que estava todo mundo pronto para uma guerra? Porque antes desse príncipe morrer, todo mundo já estava se armando. Eles não tinham começado um conflito armado ainda, físico. Era só um conflito ideológico, ameaças. Então, cada um, dentro do seu próprio território, começou a fazer mísseis, armas. Começaram a colocar terror, ameaçar o outro. A Inglaterra dizia para a Alemanha que estavam fabricando muitos mísseis. Se começasse a guerra, ia explodir a Alemanha toda. Ia destruir a Alemanha. A Alemanha também dizia a mesma coisa. A França dizia a mesma coisa. Os aliados, a Intente, todos eles começaram a ameaçar um ao outro. Então, eles ficaram meio que com medo desse terror armamentista. Ficou conhecido como o período da paz armada. Que eles não estavam guerreando, mas estavam ameaçando com os mísseis. Como vocês podem ver aqui, mulheres nas fábricas fazendo os mísseis, homens nas fábricas fazendo os mísseis, para poder colocar esse medo mesmo. E aí, quando que vai ser a gota d'água? A gota d'água vai ser quando um príncipe, o arquiduque Francisco Ferdinando, se eu não me engano, deixa eu até procurar aqui. Estavam preparados para uma guerra, faltava um motivo para iniciá-la. Eles já tinham alianças, já tinham feito alianças e já tinham feito os armamentos. Então, aconteceu que em 28 de junho de 1914, dois sérvios entraram secretamente ali no território da Áustria-Hungria e assassinaram a tiros o herdeiro ao trono, o Áustria-Húngaro. Dentro do seu próprio território. Isso aqui foi a gota d'água para a Áustria poder iniciar uma revolução. A Áustria estava ali com alguns problemas com os sérvios, tentando subjugar os sérvios, mas os sérvios não. Eles estavam protegidos pela Rússia. Quando eles perceberam que ia ter o arquiduque, ele ia assumir o império e que ele ia tentar subjugar a sérvia, a sérvia reagiu. A sérvia foi lá e assassinou o príncipe. Com isso, esses sérvios tinham o objetivo de acabar com o domínio dos austro-húngaros sobre a sérvia. E com isso, a Áustria declarou guerra à sérvia, que está aliada à Rússia e a mesma com a príncipe sentente. Então, por causa disso, a Rússia entra na Primeira Guerra Mundial para poder defender a sérvia. Como eles estavam contra a Tríplice Aliança, eles acabaram se aliando com a entente. A Rússia, querendo derrotar a Áustria e a Alemanha, acaba se aliando com a Grã-Bretanha e com a França, que era ali da entente. Vamos ver aqui quantos minutos faltam. Faltam um minuto, eu vou finalizar aqui, finalizar a minha aula. Professor, essa época... Não, deixa eu ver, tem mais alguma pergunta? Vai mandar o slide no grupo? Eu posso mandar, posso mandar, tá? Eu vou salvar aqui o chat, quem mandou a presença já está aqui. Alguma dúvida, gente? Não tem dúvida? Pois eu vou passar no grupo a atividade de hoje e vocês estrem atentos que eu vou passar no grupo, tá? Boa aula! Amor, eu estou engolindo o microfone.